Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite aí, que Deus abençoe aí cada um de vocês, tá bom? Estamos nós aqui na cidade de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul Parei aqui pra ligar pro cliente, pra saber certinho onde é o local aí que eu vou efetuar o carregamento No caso aqui é carregamento, né? Eu vou carregar Aí ela me falou ali, vamos ver se vai dar certo, o GPS tava mandando eu ir em dois endereços pra mesma loja Aí eu fiquei sem saber, né? Mas agora vamos lá, ela foi pra me seguir reto aqui até onde tiver um anjo Onde tiver um anjo aí é pra me subir Então vamos lá A darzinha aqui, esperar a galera passar aqui Galera que tá chegando aí, já deixa seu like pra nós, tá bom? Vai deixando o like aí, quem não é inscrito se inscreva no canal Galera da cidade aí também, eu vou passar pra dentro da cidade ali agora Então vamos apoiar a gente aí, tá bom? Não custa nada e é de graça, já vai deixando seu like aí Bora lá Tem uma bestinha aqui, pode carro, tô chegando Vamos ver se eu vou tá bom de cabeça, né? Porque o GPS tava querendo me ferrar, né? Então não dá pra confiar muito nesse bicho não Por isso que eu liguei Falei pra ela, você fica na rua aí de tocar aí, viu? Você vê um caminhão todo sujo de barro passando, é eu A minha tá na rua Juscelino Kubitschek A Juscelino Kubitschek, meu Deus, o que ela falou? Ah, tem um anjo Na rua do anjo, bem-vindo São Gabriel do Oeste O anjo, ela falou que é impossível não ver esse anjo Se bobear, ela até voa Então eu vou ver mesmo O tempo tá bem fechado de chuva Vê se dá tempo pra coletar isso aí Antes que essa chuva cai Ai, 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 meu farol Queimou, ó lá, ó Vi pela traseira do carro ali, ó Diacho É, pra acabar Tem que arrumar o farol Porque agora eu não sei por onde que eu vou embora Se eu desço até Campo Grande Voltar não tem jeito Lascou, viu? Tem que ir até Campo Grande Pra depois pegar pra Ribeirão Tem uma estradinha ali pra dentro Mas eu não conheço aquela estrada Acho que vai andar mais ainda Não vai ter acordo, não Tem que ir lá em Campo Grande É, pra acabar Rapaz, é longe Porque até agora eu não tô vendo poço Não tô vendo anjo Não tô vendo nada Ela disse que eu vou subir Subir, subir, subir Até lá do outro lado da avenida Ou da cidade Então eu vou atravessar a cidade aí Glória do céu Vamos lá Acompanha nós aí Não sai daí não, viu? Saí de Matupá onde cedo Dormi ali em Cuiabá Saí de Cuiabá ali era Três e pouco da tarde Seis e pouco da manhã Agora é três da tarde E eu deixei minha cozinha aberta Perdi a chave tudo A cozinha A chave do gás A chave dos cadeados do baú Perdi o cadeado Perdi junto Aí é pra acabar, viu? Fiz o café cedo Deixa eu ver se aqui tem anjo Bom, aqui não tem anjo Nem posto Então vamos seguir Vamos seguir Não é por aqui não Tem anjo Não tem posto Eu abri a caixa de cozinha Coloquei o cadeado Com todas as chaves Em cima do tanque Do caminhão Aí parei ali agora Pra almoçar Fui dar uma volta do caminhão Quando eu olho a cozinha aberta Falei, não é possível Deixa eu ver se aqui tem anjo Não, aqui é negócio da rodoviária Rodoviária Mais anjo que é bonada Tô vendo anjo aqui não Ai meu Deus do céu Cadê esses anjos? Tá? Olha aí Será que é a polícia Aqueles ali? Azul e azul Será que eu vou ter que parar Pra perguntar alguém aqui Onde é que ficam os anjos? Meu Deus Ah, o posto, ó O posto Ipiranga ali Bom, os anjos descem por aqui Por perto agora Ela falou o posto É difícil, né? Você andar assim Meio a cegas Posto, o posto tá aqui E os anjos? Ai, Jesus Será que eu posso entrar ali? Olha o anjo ali Olha, esse é o anjo Gabriel, né? Olha aí, já ia falar que anjo é esse Será que eu posso entrar aí, meu Jesus? São Gabriel Ah, esse anjo aí é o Gabriel, ó Eu amo SGO São Gabriel do Oeste Olha ele aí, ó Olha o anjão aí Bem-vindo a São Gabriel do Oeste Rapaz, esse aqui tá com cara de ser centro Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, seu Gabriel Ajuda nós aí Deixa ninguém mutar eu não Ó, tem outro caminhão aqui Mas esses caminhão é da cidade, né? Se bobear até da prefeitura Não dá nada Só que esse lasco é nóis que é de fora Tem outra caçambona ali na frente Mas eu acho que vai dar certo Eu acho, eu acho Eu espero, né? Ela falou pra mim que vai ter uma pizzaria na esquina Ixi, tá fechada ali a avenida Só faltava essa, né? Eu tenho que fazer um retorno Se eu não sei nem andar reto aqui Imagina fazendo retorno Olha que vireja bonita Ué Ah, rapaz Aqui é uma hora a menos A loja ali tá marcando Duas e nove Eu acabei de falar que é Três e nove aqui no meu Três e nove Tá ligeiro aqui nessas Essas esquinas, né? Pé desce e de uma hora pra outra Aparece na frente Rio Negro Rio Negro Só ir reto aqui, ó Sai lá no Rio Negro Que rio que é esse, meu Deus Centro de atendimento ao cidadão Qualquer coisa eu volto aqui pra eles me ajudar A achar o cliente Tamamos pau Água do Guarani Não sei o que Essa árvore deve ser bonita Ligada, hein? Pizzaria Ela disse que eu vou virar à esquerda Bradesco Se eu tivesse dinheiro Eu ia parar aqui Ela disse que ia ter uma pizzaria E eu ia ter que virar à esquerda Então eu tenho que ficar olhando pra esquerda Pra ver se vai ter pizzaria na esquerda Ó, o tempo tá fechando pra chuva, hein? Ave Maria Acho que meu farol tá com o maior contato Porque acendeu a luz alta aqui, ó Ele tá com o maior contato Esse chibungo, velho Deixa eu ver se a árvore é essa Deixa eu baixar o vídeo aqui Porque senão ela me grita e eu não vejo, né? Ela disse que ia pra esquerda Tá sendo aquela rotatória ali Ela nem falou de rotatória Ih, ela já tava me esperando Ó, eu acho que é nessa rotatória aí, ó E começou a chover Ó, Glória Olha a pizzaria Gulhas Pizaria tá ali Pizaria, restaurante Aí, tamanho de buraco Já é a rua dela essa aqui Bom, eu ainda não vi a placa não, né? Passa um sabão pra dar uma limpada Nossa, o fio ali baixinho Vai que eu arranco os fios, meu Deus Ah, achei ali, ó Do lado esquerdo Até que eu vou parar agora Eu vou dar a volta no quarteirão Eu vou dar a volta ali no quarteirão Lá, se for Vou retornar aqui Eu acho que Eu vou ficar bem na esquina Bom, bora lá Importante que chegamos no Do cliente aí E vai dar certo Só carregar e Simbora Espero que tenha gostado aí Tá bom, pessoal? Espero que curtiu Aí a cidadinha bonita Olha só Que bonita Organizadinha Show de bola, viu? Vamos ver se eu paro ali atrás Aquele carro Branco Vai ficar meio na esquina Mas eu acho que Com a pressa que eles estão ali É pra ser rápido Nossa, se eu puder Seguir uma viatura ali Eu vou levar uma borrachada E ali não cabiu não Bom É isso aí Vou finalizar o vídeo por cá Espero que todos estejam Tenham gostado Tá bom, pessoal? Já deixa seu like pra nós aí Ajuda a gente aí Tá bom? Forte abraço a todo mundo Que tá chegando Que Deus abençoe Cada um de vocês Valeu? Fica todo mundo com Deus aí Forte abraço E tudo de bom!